E tu acaba não sendo uma vítima, possivelmente. Isso é muito fácil de se enxergar. Hã! Susto. Você fez a brincadeira. O cara tomou o susto, ele caiu. Quando eu dou um susto em alguém, o meu objetivo é fazer você tomar um susto. Se você não tomou o susto, eu fico frustrado. Essa frustração faz com que eu perca a segurança de que o meu susto funciona. Quando você está com raiva, você é muito instintivo. Então você tenta gritar para gerar uma reação. Se a reação não acontece, você não tem uma relação de feedback. E aí não existe o rapor. O cara não reagiu igual, logo não há uma conexão. Se desconectou, não há leitura. Não há... É um limbo. E a insegurança faz as pessoas não terem vontade de agir. Elas vão para trás, elas retrocedem. Cara, tem uma questão, acho que disso aí que tu estava falando também, da autoconfiança. Eu acho que não é nem só na questão da luta. Eu acho que quanto mais conhecimento, no geral, a gente tem, a gente se sente mais seguro para as situações específicas. Então, por exemplo, aqui para entrevistar hoje alguém, eu fico muito à vontade. Porque eu me sinto confiante para fazer isso. Se chegar um cara aqui que talvez me tire desse meu à vontade, eu me sinto inseguro para entrevistá-lo. Eu acho que na rua ou numa situação de briga, seria mais ou menos a mesma coisa. Porque eu tenho conhecimento de uma arte marcial, independente de qual seja, que me dá uma certa segurança. Se eu vejo que tem alguém ali que está batendo em todo mundo que o cara é muito melhor que eu, eu já começo a me sentir um pouco seguro também, imagino eu. Essa ideia da leitura do outro e da sua segurança individual, ela tem uma certa, uma diferenciação interpretativa. Eu posso fingir que eu estou muito seguro. Vai funcionar também, se eu for bem convincente na minha linguagem corporal. Às vezes, você está numa... Vou te dar um exemplo. Eu gosto de exemplos, porque é sempre mais legal, histórias. Lá no Rio, eu uma vez passei num bairro, que é o bairro da minha esposa que tem... Ele era dominado por facção de bandido mesmo. E lá tinha muito bandido andando sempre, todo dia, com arma, fuzil, uns moleques muito doidos. Aí tinha os caras cheirando. E eu tinha levado ela num salão. E eu estava com a minha filha de colo. Não sei se eu contei essa história para vocês, acho que não. Eu estava com a minha filha de colo, na rua. Minha filha tinha um ano. Eu com ela de colo, dentro do carro. O meu carro era, né? Era um carro todo filmado, fechado. E era um Corolla, tipo, um carro grande. Típico carro de P2, né? E era um carro com placa do Rio. Então, a placa era diferente da placa de Angra. Cara, quando os malucos viram o carro parado ali, todo fechado, o que aconteceu? Veio uma outra moto com umas quatro malucos vindo andando, dois de moto, sabe? Parecia que, tipo, veio a tropa para ver quem era, sacou? Porque eles não reconheceram o carro. Naquela hora que eu fiz, abri o vidro, com a garota no colo ainda. Falei, galera, beleza? Meu irmão, eu estava me borrando de medo. Porque não tem tamanho, não tem essa porra com o cara estar com um fuzil na tua cara. É você tem que ter uma linguagem para convencê-lo de que você está seguro porque você não deve nada. Sacou? Mesmo que você tenha medo. E eu falei, e aí, galera, beleza? Aí o moleque, um só me respondeu. Fez assim com a cabeça. Aí vem o outro, não sei o quê, não sei o quê. E aí saiu, me deram a moto e foi embora. Quando a minha mulher chegou, eu estava branco, né? Que aí eu já posso relaxar, porque eu estava com medo. O medo é natural da existência humana. A diferença é como você lida com ele. E aí quando você traz isso para o ambiente combativo, que é você treinar a defesa pessoal, treinar a luta, seja o que for que tenha contato, inclusive jogos de contato também ajudam nisso, você acaba interagindo com o medo, igual você interage com a câmera, de maneira mais recorrente. Isso traz para você uma relação com o medo de proximidade, desmistificando a sua relação com ele e fazendo com que os gatilhos irracionais que você naturalmente teria se tornem cada vez menos relevantes na sua ação. E aí você não é tão refém emocional. Por isso que o lance do controle emocional é mais ou menos isso. Todo mundo tem emoção, brother. Eu tenho medo. Todo mundo tem medo. A diferença é que o cara que luta, toda hora que ele tomou um aperto ali, ele fica com medo. E ele tem tantas vezes essa relação com o medo que ele acaba se acostumando a lidar com a vida, mesmo tendo que passar por essas aprovações. É mais ou menos isso. Isso é dentro de mim. Mas a relação com o próximo de interpretação, ela é crua. A linguagem corporal, ela não tem uma profundidade, ela é superficial. Você vai ler o cara pela postura dele. Estou aqui assim, ó. Pô, ele está com medo. Estou aqui parado olhando você no olho. Não pareço estar com medo. Sim. Então, são dois caminhos de certa diferenciação.